Fala aí jovens, aqui quem fala com vocês é o Zezinho e sejam mais uma vez muito bem-vindos ao canal TVAV E no vídeo de hoje trago pra vocês Castlevania de Nintendinho Nesse game de 1987, que é considerado por muitos o primeiro jogo da franquia Castlevania Sendo que existe mesmo cronologicamente um jogo antes, mas ele não é da franquia Castlevania Nesse jogo aqui nós voltamos ao ano de 1691 lá na Transilvânia E nós começamos já na porta do castelo do Conde Draco E nesse game nós controlamos o caçador de vampiros Simon Belmont E usamos nossos poderosos chicotes pra destruir uma série de monstros e demônios boladões E candelabrios né, muitos candelabrios Esse game ele teve a sua primeira versão pra Famicom Disk Em 1986 E ele teve um enorme sucesso E aí ele foi convertido inicialmente pro Nintendinho Onde todo o sucesso dessa franquia Castlevania explodiu E ele tá na área até hoje E o último jogo recente da franquia Castlevania Que já não é tão recente assim Foi o Castlevania Lords of Shadow 2 De 2014 Nesse game nós enfrentamos um nível de dificuldade alto Onde nós podemos morrer caindo Que nem a gente caiu na água ali né Os monstros nos batem E a gente automaticamente dá um pulo pra trás E isso pode causar que a gente Caia de alturas muito altas Ou caia na água Ou caia em um espeto Existem também os blocos Onde escondem carne dentro né Que a gente tem lá em cima ali ó Player é a nossa barra de life Enemy é a barra do chefão né Que quando o chefão aparece Aquele ali fica sendo o life dele Temos ali o tempo Pra gente encerrar as fases A quantidade de fases né Nesse trecho aí nós estamos na fase 11 Temos ali corações Que os corações são A quantidade de armas secundárias Que no caso ali tem aquela garrafinha d'água Que é a água benta E o P4 São a quantidade de vidas que nós temos né Nesse joguinho aí nós usamos armas secundárias Além do chicote né Ali tem a água benta Nessa parte aí tem o relógio Que é um item que para o tempo Temos a faquinha Que ele taca umas facas pra frente Aí ó Tá usando a faquinha Tem o machado Que ele joga o machado pro alto E o machado cai no inimigo Temos uma série de outras armas Nesse joguinho aí Nós começamos com o chicote curto E nós vamos encontrando power ups Destruindo candelabras Destruindo blocos nas paredes Às vezes os próprios monstros Derrubam isso né E temos a cruz Que é esse item Que quando nós pegamos Ela destrói todos os inimigos na área Esse jogo aí é Falar pra você que Eu fui tentar jogar ele Pra fazer aí o vídeo Joguinho difícil viu Jovem Falar pra vocês aí Que Esses trechos aí de pulo Que você pensa que vai Pular e não pula E cai dentro d'água e morre ó O monstro rela em você Você voa pra trás e você morre Dificulta bastante o jogo Mas a parte especial Desse jogo São os chefões né Nesse caso aí Tem a medusa Que a gente pode apelar Usando o reloginho né Congela ela Tem as múmias São o chefão aí Que não dá muito trabalho Mas Leva em consideração O frankenstein E o chefão mais difícil De toda a franquia Castlevania Que é a morte Esse daí Eu acho que eu tentei Matar ele Umas 20 vezes 20 não Acho que foram Umas 40 vezes 20 vezes Eu tentei Pra passar do drácula Chefãozinho Safado esse aí Só dá pra acertar Ele na cabeça Clássico Pular e acertar Na cabeça O problema É que os hits dele Bate E fica te petecando E sua vida diminui Aí quando você termina A forma do drácula Ele vira Esse bichão feio aí Que é mais difícil ainda Os hits dele Tira mais Ele taca essas bolinhas Que te petecam no ar Vou falar pra você Que é um jogo Muito difícil Eu só fui fechar ele Depois com a ajuda Do emulador Que no Nintendinho São pra poucos Essa façanha E aí depois De derrotar ele A gente Vê o final Do joguinho Todo o boss Dota essa bolinha Que é pra indicar Muitos pontos Que quanto mais pontos A gente junta vidas Esse jogo É baseado em vidas E aí a gente vê Rapidinho O que acontece no fim O castelo Castlevania Que é o castelo do draco Sendo destruído E o Simon Belmont Salvando o dia E é isso aí Jovens Hoje ficamos com Castlevania 1 De Nintendinho Muito obrigado por tudo Muito obrigado por todos E até o próximo vídeo Jovens Valeu E aí E aí E aí E aí